Deixa eu rolar, Elton, rola, Elton! Vai, acerca, acerca! Que esquilo! Não, deixa rolar, eu quero ver rolar! Vai, acerca, Tom, vai! Não, eu seguro! Ah, não, gente, se vocês não deixarem rolar, não vai ter graça! Oi, sou o Thiago Reis, e molecada, aqui atrás de mim, está uma das paradas mais legais que vocês vão ver na vida de vocês. Pelo menos, para mim, está sendo muito legal, porque eu nunca vi uma parada assim, tá ligado? Geralmente, quando você vai comprar feno, você compra ele em notes, tá ligado? Em pequenos cubos, de 18, 20 quilos, mais ou menos, igual esse que eu coloquei no meu R8. Dá uma olhada. Eu vou falar que você não tem nenhum na rua que não sacou o celular. Ou seja, você compra feno em pequenos pedaços, né? Em proporções pequenas, você vai fazendo um montante e joga ele lá. Porém, eu resolvi imitar aqui na terceira temporada da Fazenda, e como a gente está com muita criação de gado, tem muita coisa aqui, é a gente vai fazer uma parada. Esses bois que estão aqui, eles não são mais nossos, tá? A ação já foi 100% finalizada, e agora a gente vai escolher o novo proprietário desses bois. Tem gente que vai querer o dinheiro, tem gente que não vai querer, mas enfim. Eles precisam ser alimentados, né? E trazer daquele pouquinho em pouquinho que você vem pegando, em bloco em bloco daquele jeito, dá muito trabalho. E você acaba gastando muito mais. E porém, essa galera aqui, ó, tem uma coisa que você vê só em... Aqueles negócios de filme, desenho, essas paradas, né? Aquele tubetão de... Como que é isso aqui? Isso aqui pesa quantos quilos de feno tem em cada rolo desse aqui, ó? 600. 600 quilos cada uma? Cada uma. Ou seja, se eu pegar aqueles cubinhos de 18 quilos, eu faço uma montanha daqui, ele não dá um desse. Mais ou menos isso. Então tá, como que funciona isso aqui? Vocês vão descer isso aqui e rolar ali pros bois já? Como é que é? Isso, já vamos tratar deles ali na hora, pra eles virem se alimentando. Vamos fazer isso agora, então? Então vai, vamos começar a descer isso aqui, mano. Pô, que da hora, velho. Vamos soltar lá dentro já, por favor. Fechou. 20 minutos depois. Aí, galera, colocamos aqui já, os bois já veio, já como, ó? Querendo dar uma lambida no bagulho, velho. Vamos ver se isso aqui é legal mesmo. Isso aqui vocês vão ver a primeira vez. Olha aí, pessoal. E é coisa de fazendeiro, tá? É coisa de fazenda, quem tem, né? Criação de gado, essas paradas, tá acostumado. Mas a gente é a primeira vez, né, ó? Primeira vez que a gente tá vendo um bagulho desse assim, aqui na fazenda, chegando aqui. Você já tinha visto, né? Olha lá, ó. Ele vai rasgar. Nossa, é capim verdinho. Olha, mano. Ai, eu quero ver ele rolar. Nossa, e vai dar pra comer? Quantos dias, um desse aí? Três dias. Pode tirar até a linha aqui? É. Cara, que legal, molecada. Olha isso, mano. Vocês cuidam disso, né? Sai daí, boi. Vai, vai, vai. Não, não. Não tem problema não, vai. Puxa. Puxa, não tem problema ainda. Deixa eu rolar, Elton. Rola, Elton. Vai, acerca, acerca. Que esquilo. Não, deixa rolar. Eu quero ver rolar. É, acerca, toma. Não, eu seguro. Que esquilo. BIR. É, que apareceu. Ih, vocês vão comer a tela aqui, ó. Vai. Solta isso aí, rapaz. Mano, olha isso. Senhor, senhora. Caramba, vai abrir os quatro já? Não, acho que não, mano. Só dois, só dois. Deixa os outros pra gente rolar outro dia. Mano, olha o tanto de feno que vem, véi. Ai, meu Deus, o bagulho é... O quê? Segura, filma aqui, ó. Só um pouquinho. Eu vou conseguir empurrar isso. Não vai dar, não. É, que vale, meu Deus. Não, faz isso. Vai a cerca, homem. Vai lá na cerca, ó. Ó, lá, 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 eu tô. Aí, ó, disse que eu queria mostrar, ó. Esse Tiago tem de mim. Cara, sensacional, mano. E os bichos estão com fome, mano. Olha isso. Que hoje só comeu ração. Ah, seria tão legal se ele rolasse lá pra baixo. Tem um, Israel. Esse é meu, Tiago. Caraca, que bagulho louco, mano. Que legal. Coisa de fazendeiro, galera. Inclusive, inclusive... Esse homem que tá aqui, ó. Com essa carinha aí. O que a gente vai fazer hoje? Hoje não vai castrar o cavalo do Tiago. É, molecada. A gente vai castrar o Minion, galera. Por que que a gente vai fazer isso, galera? Porque o Minion, ele é um pouco garanhão. É um cavalinho. Então, o que que acontece? Ele tá indo perto dos outros cavalos. A gente soltou pra fazer um teste. E os cavalos quase acertou a cara dele. E ele vai pra cima, porque ele é macho. Ele é muito safador. Que é, tá ligado? Ele vai tentar. E os cavalos que tem aqui é gigante. Então, vai acabar machucando ele. Vai prejudicar. Vai ficar cara. Boa! O veterinário. Então, ela vai capar o bicho. Vai! É, ô tudo certo. Você ficar na frente, filho. Essa telinha, eles não podem comer. É, os bichinhos até que tá manso, né? Aqueles lá não vêm, ó. E tem uns ali que é, ó. Do Renato. Os que tão ali com a orelhinha vermelha. Ele tem um TH, é meu. Tá vendo, ó? Ó. Renato. Esse aqui é do Renato, ó. Olha, orelhinha. Esse aqui é meu. Uhul! Você viu? Pulinho que ele deu. É 600 quilos, galera. Cada rolete desse tem 600 quilos. Vai! Prontinho, galera. Descarregamos tudo. Os quatro. O que? O caminhãozinho? Opa! Em breve. Em breve açãozinha vai comprar um caminhão dele. Come, boiazada. Come. Bom, vamos lá, galera. Que agora a gente vai ali pro mini agora. Ele vai dar uma olhada. Pra ver se ele já é castrado, se não é, se precisa. Tá aqui, ó. Pode ir por aqui. O cabrito tá ali, ó. Ah, o cabrito. Sabe o que é ou não? Sei. Sei. Claro que eu sei. Ah! O que você tá comendo aí, ô, senhora mergonha? Deixa eu ver o que ele tá comendo. O que você tá comendo aí, ô, o seu Zezinho? Deixa eu ver o que você tá comendo aí. Deixa eu ver o que você tá comendo aí. Sem nada aí, não. Eles ficam, né? Aí, galera. Tá aqui, então. E aí, ele é castrado, não é? Não é. Não é. E por que que é bom? Só pra galera entender o porquê que, né, a gente vai fazer esse procedimento nele. Hoje a gente castra o animal, né, pra... Principalmente questão de manejo, né? O animal fica... Mais dócil. Fica mais dócil, mais tranquilo, não fica muito agitado devido aos níveis, né, de hormônio que circulam dentro do corpo, né? Então ele fica... Acaba ficando mais tranquilo na propriedade. Acaba ficando mais tranquilo. Aí, galera, ó. Toda a estruturinha montada, ó. É um negócio bem sério, veterinário, tudo bonitinho. É rapidinho? Sim. Jura? Quantos minutos? Entre anestesiar ele, sedar ele e terminar o procedimento. 40 minutos no máximo. Ah, é rapidão. E o legal é que é tipo assim, tem gente que castra sem anestesia, sem nada, né? Tem. Ah, eu não tenho coragem, hein? Que não, menino. Graças a Deus a gente tem condição. Papai vai pagar pra você tudo particular. Não é suzão. Não, não é suzão, é tudo particular. Graças a Deus. É, é o que eu falei, dá dó, né? Tem gente que faz, tem gente que, né? Eu não tenho essa coragem. Até porque eu não entendo tão bem disso aqui. Então eu prefiro pessoas qualificadas. Que estudaram... Pra isso. Bastante ainda, né? Eu não vou filmar o processo pra vocês. Até porque, né? A gente nem pode filmar isso no YouTube. Então eu vou deixar a galera fazer aqui tranquilo. Tchau, obrigado, viu? De coração pra vocês terem vindo. Foram 10 dias de fazenda. Tirando o domingo que a gente foi embora. Mas é isso. Obrigado, até a quarta temporada. E nós se vê lá em Londrina. Cuidado com o carro da Tamires, hein? E cuidado com a moto da ação. Tchau, galera. Tchau. É, rapaziada. Já é noite. Eu não consegui gravar todo mundo indo embora. Muita coisa acontecendo. Muita coisa pra fazer. Hoje é o último dia. Tá rolando um rolê lá dentro. Então eu não quero atrapalhar ninguém. Eu tava lá dentro. A gente tava curtindo. Se despedindo. Mas é isso. Basicamente quase todo mundo foi embora. Só ficou o Renato, o Léo e eu. E agora eu vou pegar o meu R8. E estamos indo embora. Então, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu. Foi uma temporada maravilhosa. Vai tá um pouco escuro aqui. Muita gente ficou esperando que a gente trouxesse o UTV pra fazenda. Né? Eu comprei um jet ski. A galera. Não, eu já falei que você comprou um jet ski. Mas calma. Tudo no tempo de Deus. Eu tenho muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, quarta temporada eu acredito que vai ser maravilhosa. Mais que essa ainda. A gente sempre quer mitar, tá ligado? A gente sempre quer trazer conteúdo diferente. Mas nem sempre dá. As coisas são muito caras também. Ah, mas vocês têm dinheiro. Mas é caro, galera. Compre a coisa é cara, tá ligado? Mas eu acho que tem sido temporadas incríveis. Quem sabe na próxima a gente mite mais ainda. Gostei muito. A gente veio com a MT-07, né galera? Pra terceira temporada da fazenda. Mas também trouxe o meu R8. Trouxe o meu cabrito pra fazenda. Então assim, a gente trouxe bastante novidade. Inclusive o meu cavalo agora já vai estar morando aqui na fazenda. O cabrito também agora da fazenda. O Minion, que é o Pony da Pérola também, já está aqui na fazenda. A gente castrou ele. Tá tudo certo, tá ligado? Tá tudo perfeito. Então bora ligar o bicho. Vamos embora. Que Deus abençoe. Vou pra casa ver minha esposa. Ver minha filha. Minha mãe. Meu pai. Minha família. Sair com eles também. Porque nem só de vídeo vive um homem, né? Eu curti a família também, né meu parceiro? Partida no bicho. Partiu. Pra casa. No dia seguinte. Bom galera. Bom dia. Chegamos ontem à noite. Cheguei cansado. Fui tomar um banho. Aí as coisinhas aí, ó. Tá tudo aqui. Inclusive o meu jet ski. Tá ali. Danado. O golzinho, o golzinho. Eu tô pensando em fazer uma coisa legal, hein galera? Eu não sei. Comenta aí o que vocês acham, mano. Esse Gol aqui tem muita história, tá ligado? Esse Gol aqui. Ele é delicinha. Ele tá pra mim já por quase 60 mil reais esse carro. É um carro muito zero. Muito, muito, muito. Sei não, mano. Eu tô querendo entregar esse carro pra vocês por dois centavos, hein? Será que vira? Será que vocês iam? Tem que ver aí, hein? Mas vamos lá. Precisamos acabar aqui, ó. Acabando a MT-07, a gente vai pensar em alguma coisa aqui pro gol, né? Pensa... Não sei. A gente vai pensar em alguma coisa legal. Ó, quem ainda não adquiriu nem o número da MT-07, o link tá aí. Corre lá, galera. Já clica. É 0,03 centavos. É barato demais. Mas clica, moleque, que você vai levar pra casa uma MT-07 ou 40 mil no Pix, tá? Você que vai escolher aí, fechou? Mas, enquanto não acabar essa, a gente deixa o gol, né? Pra gente ver depois. De verdade, galera. Tô muito feliz de estar em casa. Vamos pegar as coisas aqui agora. Vamos levar isso aqui pra dentro. Isso aqui pra dentro. As coisas tudo aqui. Aí eu cheguei hoje de manhã. Vi que tava um barulhão. Olha o que que eu achei, galera. Olha que bonito. Porque ele veio correndo e bateu no vidro, tá ligado? BAM! E caiu no chão e começou... Aí os cachorros iam pegar ele, eu peguei e tirei ele. Bom dia. Bom dia. Olha o passarinho que o pai pegou. Vem ver. Pra fora. Vocês dois. Vai. Vai, vai, vai. Vocês pegaram o passarinho, vocês vão ver. Vem ver. Entra aqui, senão ele vai fugir. Entra logo, o papai fechar aqui. Aí ele deixa o olhar. Ai, que bonitinho. Que olhão. Ele não pica, né? Eu não sei. Eu não sei se ele morde. Mas a mamãe não tô ficando tocando, não. Mas ele é muito lindo. Eu não sei quem o passarinho que é. Bom, ele já tá meio bom pra voar. Daqui a pouco eu vou soltar ele. Como você conseguiu pegar ele? Vem. Ele bateu no vidro lá e desmaiou no chão. Mas que acontece muito aqui. Aham. Porque é aqui na nossa casa. É, o papai já mostrou. Vem cá. Bom, galera. Seguinte. A Tamiris foi fazer uma missão hoje de manhã. É. Depois eu vou acabar o vídeo com ela também, né? Mas é isso. Terceira temporada foi maluquice. Filho, parece que você vestiu de boi com isso aqui pra assustar. Foi muito massa, filho. Vai ter se vestido de boi. Não, é uma vaca? É um boi, sim. Parece uma vaca, mas é um boi. Uuuuh. Enfim. Vamos aguardar agora. Tem mais coisas. Talvez eu ainda acabe esse vídeo com vocês. Acho que eu vou voltar na fazenda pra mostrar o Minion pra vocês. Acabou que de noite não deu pra mostrar muito. Mas eu deixei o remédio, as coisinhas que precisam ser passadas hoje. O Elton vai estar me ajudando. Pedir pro Renato também dar uma atençãozinha. Olhar pra ele lá certinho. E aí depois eu volto, né? Até porque eu tô pensando em trazer o meu cavalo pro Aras aqui pertinho. Pra mim, todo dia ir lá andar nele. Porque se eu deixar lá e só for uma ou duas vezes na semana. É capaz que o cavalo fica meio selvagem, tá ligado? Então eu tenho que trazer ele mais pertinho. Onde eu consigo ir rápido. E não vai botar a Eleven pra trabalhar. No dia seguinte. Bom, galera. Já é outro dia. E é o seguinte. Levamos as naves pra lavar de novo. Já saí. Já ficou aqui. Já sujei de novo. Suja muito, galera. Nunca vi esse negócio. O carro suja demais. Você manda lavar e o carro suja. Mandei lavar a moto. A moto suja. É claro. Bom, as coisas já chegou aqui também. A molecada levou os carros pra lavar. Land Rover da Tamiris tava um caco. Um caco, um caco, um caco. Agora já deu uma melhorada, né? Ali, ó. Ficou limpinha. Agora a situação do gol. Cara, não dá, mano. De verdade mesmo. Não dá. As coisas tá ficando muito suja aqui, tá ligado? Muito, 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 muito. Então eu vou fazer uma parada nervosa. Pedir pra um cara vir fazer o orçamento aqui pra gente fechar aqui, ó. Isso aqui com lona. Aí eu comprei um tapete verde. Eu vou colocar um tapete verde. Eu quero, tipo, de verdade. Quero fazer um loungezinho aqui, tá ligado? Deixar minhas coisas aqui, sentar ali pra mim fumar meu narguilha quietinho. Com um somzinho, só eu. Olhando pros bagulhos, escrevendo meus vídeos e tirar uma pira ali, tá ligado? Olhando na minha garagem. É isso que eu quero. Eu cheguei em casa. E a gente, né? Acaba ficando na fazenda. A gente vai fazendo um monte de coisa. Você vai pintando, vai arrumando. Você vai vendo que vai ficando bonito. Tipo, vocês viram a casa do caseiro? Cara, a casa do caseiro de madeira ficou sensacional. Daí eu olhei pra minha casa aqui, ó. Tipo, a gente arrumou ali, tá vendo? Tá caindo uns bagulho aqui. Eu olhei pra minha casa e falei assim... Nossa, mano. Minha casa tá sem vida. Tá sem cor. E essa casa aqui, pra quem não sabe, é alugada. Essa casa não é nossa, tá ligado? Eu pago aluguel aqui. E o primeiro pedido pra moça, pra dona da casa, ela não deixou pintar. Mas isso vai fazer, tipo, um ano. Aí eu vi que, né? Meu vizinho pintou. Outro vizinho pintou. Ficou lindo. Eu peguei. Ah, não aguentei, mano. Mandei mensagem. Falei, ó. Vou dar um jeito de pintar isso aqui. Ou não dá pra ficar aqui, não. Já paga, né? Caro no aluguel. Aí você vai ficar num bagulho que você não tá mais gostando, tá ligado? Falei, não, mano. Então ela autorizou agora. A gente conversou. Na boa, ela falou, não. Realmente tá feio. Tá precisando. Ela mesmo viu que tá precisando. Então eu mesmo e os moleques vamos fazer uma reforma na casa, tá? Nós vamos pintar. Eu comprei mais dessas luzes aqui, ó. Eu vou arrumar, né? Que eu fiz... Igual a minha bunda aqui. Feito demais, Junho! Um outro pilar ali certinho. A gente vai pintar. Vou trocar esse banco. Vou aumentar essa parada aqui. Vou invernizar. Vou arrumar o bagulho da piscina. Vou invernizar ali. Nós vamos deixar a casa zera. Inclusive, nós vamos começar. Isso é agora, meu parceiro. Cadê o Teco 1, Pedro 2? Aí, ó. Já estão varrendo. Que é a parte mais chata, né, Teco? Vai ficar bom? Vai. Não, é melhor que vai e vai. Aqui eu quero fazer só por fazer, mesmo. Não, aí... A parada é a frente, lá. Nós quer fazer por quê? Aqui eu comprei um verde bonito, que aqui é a horta. Olha a nossa horta, mano. O que, parceiro? Olha isso aqui. Nós come salada todo dia daqui, ó. Bonitinho, ó. Alface, almeirão, repolho? Não. Alface, almeirão. Não lembro o nome disso aqui? Tem tomate, cereja. Tomate, cereja, cerola. O que é cerola? Cenoura. Mano, tem bastante coisa na horta, tá ligado? Aqui agora vai plantar mais coisas. Mas antes, vamos pintar, vamos pintar, então? Pintar. Eu vou começar a pintar um pouco, e aí eu finalizo com vocês o vídeo pintando um pouco. Porque não vai dar pra mostrar tudo num vídeo, neste vídeo. Você vai fazer um vídeo pintando a casa que vocês vão gostar demais, fechou? Então deixa aí o like e bora começar a reforma da minha casa. No dia seguinte... Bom, galera, amanheceu, eu ia gravar ontem à noite pra vocês, mas esperei. Não tá pronto ainda, mas eu vou falar a verdade, hein, Teco? Ah, melhorou bem. Nossa, igual eu falei, não precisa ficar 100%, porque tinha muita terra, muita coiseira aliada, chove demais, folha demais, terra demais. É só isso que eu precisava, ó. Que tivesse uma cor. Por que a hora que vier gravar... Tá bonito. Tá ligado? Tá bonitinha. Pérola vem gravar aqui, fazer os conteúdinhos dela também. Fica mais acessível, fica mais bonitinho. Então hoje a gente vamos acabar de dar o acabamento que precisa. Aqui caiu tinta verde. Dá mais uma passadinha, né, Teco? Pinta aqui bonitinho. Pinta aqui. Aqui eu vou dar uma geral também. Vou arrumar todas essas coisas aqui, tirar daqui. Dá uma lavada nesse piso aqui. Passa a tinta e não dá nada também. Deixa tudo pintadinho. Fechou, molecada? Então é isso. Não vou estender muito esse vídeo. Esse aqui é o vídeo só voltando. Só. Só a gente... Acabei de chegar. Vou começar a gravar os vídeos agora de Londrina. Inclusive, Teco, nós estamos saindo agora. Já até botei a camiseta da Blaze aqui, ó. Eu comprei uma moto pro Renato. De verdade. Comprei uma moto pro Renato. Essa moto foi mais de 5 mil reais. É a única moto que o Renato nunca teve na vida dele. Até agora. Porque ele já teve muita moto, né? É. Mas até hoje, na data de hoje, essa moto foi a única moto que ele realmente não teve de verdade. E eu vou realizar esse sonho pra ele. E vou dar uma nova moto pro Renato. Vocês vão pirar, fechou? Tô indo lá comprar ela agora. Tô indo buscar agora. E nós já vai gravar. Na verdade, eu acho que o cara vai trazer aí. Melhor ainda. Melhor ainda, que nós já saí aqui e grava rapidão, fechou? É isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto. Se você gostou dessa última temporada da Fazenda, comenta muito. Que eu vou dar um coraçãozinho nos seus comentários. Fechou? Valeu. Falou. Fui.